De volta com o NPTV Notícias pra você, agora o assunto é Covid-19, hein? Olha só, maior parte da população talvez não seja imunizada, não seja vacinada até 2022. Quem afirma, quem faz esta previsão é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que para grande parte da população mundial terá que esperar provavelmente até 2022 para ser vacinada contra a Covid-19, apesar dos avanços da ciência. O recado foi emitido hoje pela entidade, que insiste que não haverá capacidade de produção suficiente para abastecer o mundo com vacinas de forma imediata. De acordo com a agência, a prioridade será a de garantir a vacina para profissionais do setor de saúde, idosos e pessoas com condições de vulnerabilidade. Juntos, esses grupos somam cerca de 20% da população mundial, hoje estimada em 7,7 bilhões de pessoas. Para uma pessoa comum, jovem, saudável, talvez será preciso esperar até 2022 para ter a vacina, declarou a cientista-chefe da entidade Soumya Isvaminathan. Para ela, o mundo deve ter uma vacina em 2021, mas será em quantidade limitada. Soumya indica que a esperança é que, ao vacinar uma parcela da população, a taxa de mortalidade seja reduzida e que a transmissão possa cair. Segundo ela, para que a vacina gere uma imunidade de rebanho, 70% da população mundial terá que receber o produto, cerca de 5 bilhões de pessoas. Nesse momento, a cadeia de transmissão seria interrompida. Na agência, a esperança real é de que os resultados positivos sobre os testes relacionados à vacina já sejam anunciados antes do final do ano e que, em 2021, esses primeiros grupos serão imunizados. Mas, até o final do próximo ano, a meta é de que a maior campanha de vacinação da história chegue a 2 bilhões de pessoas, muito inferior à metade da população do planeta. Maria Van Kerkhove, diretora técnica da OMS, insiste que o mundo não precisa esperar a vacina para todos para garantir um controle do vírus. Temos instrumentos hoje para impedir a transmissão da Covid-19, disse a americana, que destaca como governos de diferentes partes do mundo conseguiram manter taxas baixas de contaminação, mesmo sem a vacina. Esse é um vírus que podemos controlar, insistiu a diretora técnica da OMS.